Olá, eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E você está no Dupla com Consulta. Bom, aproveita que você já está por aqui, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações, siga a gente nas redes sociais, elas aparecem para você sempre que o vídeo encerra e, além disso, claro, o nosso programa de apadrinhamento. Se você quer apoiar o EDCC, aqui na descrição do vídeo, tem lá o link para o Catarse, para o PicPay, ajude a continuarmos com esse projeto de divulgação científica. E hoje, Lucas Leite, qual é o tema do dia? Hoje vamos falar de um tema que está todo mundo cobrando a gente há muito tempo, que é voltar a falar de teoria GRI e, nesse caso, uma teoria que tem sido reiteradamente cobrada, que é a teoria marxista, as abordagens marxistas de relações internacionais. Maravilha. Bom, lembrando, pessoal, que a gente tem aqui no canal uma playlist só de teorias de relações internacionais. Aliás, a gente sabe que o calendário escolar está a pino quando as visualizações da nossa playlist de teoria de relações internacionais começam a bombar, né, Lu? Porque a gente sabe que o pessoal está estudando para a prova. A gente vê que o pessoal está interessado em teoria, em debate realismo e idealismo clássico em dois momentos muito específicos do ano, que é uma coincidência muito grande, né? Pois é, esse interesse no marxismo, basicamente, é porque das teorias ditas clássicas, é a única das nossas que ainda não tinha vídeo, né, na playlist. Então, é claro que a intenção é continuar com a playlist, a gente já falou aqui sobre idealismo, realismo, liberalismo, escola inglesa, hoje vamos falar de marxismo e nos próximos vídeos aí vamos, então, chegando à era mais contemporânea, vamos falar de construtivismo, as teorias pós-modernas, todas elas para quem gosta do assunto. E hoje, sem mais delongas, então, vamos direto ao nosso assunto, né? Teoria marxista é uma das, como eu disse, teorias clássicas do campo teórico de RI e a nossa ideia aqui é fazer essa abordagem em duas frentes. Primeiro, assumindo aquilo que a teoria marxista tem, de forma geral, como base uníssona, né, entre os seus autores. Então, geralmente, quem é autor marxista compartilha de algumas premissas básicas gerais. E depois, vamos aqui trabalhar um pouco algumas vertentes desse marxismo, né, sobretudo as quatro vertentes mais dominantes da nossa literatura. Esperamos que com isso a gente incentive você a continuar estudando o assunto. É sempre bom lembrar que os vídeos não substituem a leitura da bibliografia original e que se você quer, inclusive, estudar para a prova, leia os materiais que o seu professor te indicou, vulgo nós mesmos, né, nós temos alunos que também tem que ler os materiais que a gente indicou. Então, aqui é só um grande city tour para ajudar na compreensão daquilo que você pode aprofundar nos materiais. Muito bem, acho que o ponto de partida que todo mundo tem que ter em mente é de que o próprio Marx, né, quando produziu a sua obra aí em fins do século XIX, ele nunca pretendeu, de fato, produzir teoria de relações internacionais. Então, dizer que Marx produziu teoria de RI seria um erro crasso, né, as preocupações do Marx quando ele estava ali descrevendo a sua realidade eram muito atreladas a outras questões, né, a própria revolução industrial e as consequências disso para a dinamização econômica do período, ele estava preocupado em discutir a dinâmica social que reverberava do tipo de capitalismo que ele conheceu e, portanto, a relação entre os países não era exatamente o foco da análise do próprio Marx. Agora, com o passar do tempo, o que nós fomos acompanhando acontecer é que uma boa parte de autores de relações internacionais, inspirados pelas premissas marxistas da obra original, começaram a propor algumas analogias, algumas interpretações de linha marxista que passaram a ser úteis como instrumentos de análise no campo teórico de relações internacionais. Inclusive, os mais puristas, né, chegariam a propor até uma diferença de nomenclatura, né. Dizem alguns que marxistas são aqueles que derivam da própria obra do Marx e que todo o resto seria, na verdade, marxiano, né, já ouvi esse termo até na literatura. Como aqui a gente não vai se apegar tanto a esse purismo, a gente vai de marxismo mesmo, mas fazendo a ressalva de que são coisas diferentes. O que que do marxismo original interessa para as relações internacionais? Eu diria que tem dois debates que são os mais importantes e que são os mais transversais entre a nossa literatura. Primeiro, é a premissa do materialismo histórico, né, então a ideia de que as relações internacionais podem ser explicadas a partir da noção de luta de classes e que essas classes que podem ser estrito senso, né, agrupamentos sociais, detentores de força de trabalho ou meio de produção, podem também ser categorias extrapoladas para uma lógica de dominação mais ampla, entre dominadores e dominados dentro do sistema e, portanto, a história das relações internacionais poderia ser descrita como a história da luta de classes. É como se nós estivéssemos assumindo aqui que as relações internacionais se movimentam a partir de interesses que são objetivos, tangíveis, materiais e que são absolutamente ligados à própria natureza do capitalismo e, portanto, a acumulação de riqueza, a busca pelo enriquecimento das classes dominantes e, portanto, há uma certa tentativa permanente das classes dominantes de ocupar o Estado e de, ao parasitar essa estrutura, né, política, promover os ajustes dentro do sistema de tempos em tempos para que o status quo e os seus próprios privilégios sejam mantidos. Então, a primeira premissa marxista que interessa as relações internacionais é a premissa dos interesses materiais pautados na luta de classes em um processo que retroalimenta uma lógica de dominação. Aliás, aqui, fazendo um parênteses muito rápido, a gente está, claro, evocando premissas do Manifesto do Partido Comunista, mas não é o único livro que interessa, né? Eu diria que, para as R.I., talvez, 18 Brumário é até um livro mais importante, porque é onde vão se definir os próprios conceitos marxistas de Estado. O Estado não é uma entidade neutra, uma entidade interessada ao bem comum. O Estado é, na verdade, uma ferramenta de manipulação do grupo burguês que se apropria desse mecanismo, né? Ele é tratado dessa forma pela obra marxista. Aliás, diga-se de passagem, é por isso que, no limite, a obra marxista, se fôssemos levar o fim ao cabo, ao comunismo, ao socialismo, implicaria em uma anarquia e não em regimes totalitários, como a experiência histórica mostrou. E, para finalizar essa introdução, tem um outro elemento da teoria marxista que interessa muito, para além do materialismo histórico, da lógica dialética da luta de classes, que é a noção de infraestrutura e a noção de superestrutura. O marxismo assume que a base de explicação da vida social está na própria estrutura econômica do capitalismo. É como se o capitalismo fosse a força motriz a partir da qual todo o resto do comportamento social se manifesta. Então, para compreender as relações institucionais, as relações entre indivíduos, grupos, as preferências, as escolhas no contexto capitalista, isso vale para qualquer coisa, desde a educação até a política, passando pelas relações internacionais, seria preciso olhar para a base infraestrutural que dá sentido, que dá sustentação a todo o sistema capitalista, que tem a ver justamente com a dimensão econômica. Então, há uma clara hierarquização dessa agenda, colocando os temas econômicos sempre à frente, não considerando que eles sejam os mais importantes, mas considerando que a política e a economia, a política e a sociedade, a economia e a sociedade, elas são co-constituídas, como se fossem duas faces da mesma moeda. Então, não dá para explicar nenhum fenômeno político ou das relações entre os estados sem considerar que os interesses materiais objetivos ligados ao contexto de dominação da luta de classes necessariamente passa por uma lógica que tem que levar em consideração o acúmulo de riqueza e os interesses dessa base econômica e infraestrutural. Então, assim, esse é o resumo da ópera para começar essa conversa, mas a gente sabe que a literatura, com o passar dos anos, foi buscando se especializar e tornou possível falar em pelo menos quatro grandes vertentes dessa discussão. A gente costuma dizer que tem uma vertente, que é a chamada vertente clássica, que o Lucas vai comentar, tem a ver com Lenin, tem a ver com Gramsci, não Gramsci o gato, que também é Gramsci, é o outro Gramsci, e as vertentes mais periféricas da teoria da dependência, a teoria do sistema, mundo, mas aí eu passo a minha bola para a minha dupla na expectativa de que ele possa jogar luz sobre essas vertentes agora. Muito bom. Eu vou falar um pouquinho, realmente, sobre algumas dessas vertentes, até porque elas são teorias próprias, né? Então, acho que vai valer a pena a gente, no futuro, fazer teorias específicas, né? Teoria imperialista do Lenin, teoria da dependência, teoria do sistema mundo, teoria crítica, e como há um resgate do Antônio Gramsci para dentro das relações internacionais, como se pensar, por exemplo, o seu conceito de hegemonia. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é um pequeno apanhado para vocês perceberem que em primeiro lugar, não existe uma teoria marxista de relações internacionais, ou melhor dizendo, não existe a teoria marxista de relações internacionais. Existem abordagens que usam das premissas marxistas para criar suas teorias, ou para embasar suas teorias, né? Então, isso tem muito a ver com por que a gente não pode falar especificamente de uma teoria marxista de relações internacionais. Essa introdução que a Fer fez, ela traz justamente essas premissas básicas iniciais que tem que estar presente de alguma forma nessas teorias para que elas sejam consideradas marxistas, né? Ou marxistas que seja, né? E aí, quando a gente vai, por exemplo, para a teoria do imperialismo do Lenin, já tem muito dessa discussão, já tem muito dessa necessidade de entender justamente o mundo dividido em classes, principalmente porque ele está falando ali de um período histórico delimitado, a gente está falando do período do imperialismo, e esse imperialismo seria uma etapa máxima do capitalismo, seria uma etapa posterior do capitalismo em que as classes estariam ainda mais divididas, né? Seria quase um ponto culminante em que haveria a disputa, de fato, entre classes. E a demonstração disso pelo Lenin é justamente na ideia da Guerra Civil e depois da Primeira Guerra Mundial, porque ali, naquele momento, o que se falava de acordo com o Lenin era ou a gente vai para o socialismo ou nós vamos para a barbárie. É o momento, portanto, de que todos devem usar justamente dessas armas e usar de todos os mecanismos que os burgueses estão dando pela luta ali na Primeira Guerra Mundial para uma grande rebelião, para uma grande guerra civil em que eles tomassem o poder. Porque se voltassem daquela Primeira Guerra Mundial da mesma forma como estavam, se mantivesse o status quo, o que aconteceria? Você ainda teria os czares, ainda teria aquela distribuição de poder e de classes, de servos e tudo mais, muito grande na Rússia, e eles teriam perdido a oportunidade justamente no momento em que as armas estavam disponíveis para todos. Então, o que Lenin fala é que esse imperialismo, ele cria muito mais do que um capitalismo de produção. Ele cria um capitalismo de especulação, ele cria um capitalismo de classes ainda mais, com mais recursos, que controlam e dominam ainda mais recursos do que os burgueses tradicionais. Então, por causa disso, essa ausência de um certo equilíbrio entre as classes minimamente, ou pelo menos, de certa forma, da existência de mais burguesias, mostraria que esse capitalismo estaria chegando ao seu fim, ao seu ápice, porque não seria possível aguentar mais tempo dentro desse processo de exploração. Então, a teoria do imperialismo foca muito na ideia de que o imperialismo do século XIX deu as bases para a possibilidade das revoluções ali naquele contexto. E, bom, de novo, isso é só um começo, isso é só uma introduçãozinha sobre a teoria imperialista. Inclusive, tem um livro do Plínio Sampaio, que faleceu, que era membro do PSOL, disputou presidência e tudo mais, em que ele fala sobre a teoria do imperialismo do Lenin, que é muito bom, que eu recomendo bastante. É um livro que comenta o livro do Lenin. É uma boa referência bibliográfica para você que estuda a temática. Em segundo lugar, a gente vai ter a teoria da dependência, os chamados dependentistas, que tem uma influência muito grande da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, criada pela ONU, para que a América Latina e o Caribe pudessem pensar formas de se inserir no contexto internacional econômico, comercial, para melhorar o seu processo de desenvolvimento, mas isso tudo sendo um pouco mais autônomo. A CEPAL foca em uma construção de desenvolvimento regional que seja mais autônoma. Ou seja, ela começa a adotar certos princípios e certas vertentes que conversam e dialogam justamente com esses autores marxistas. E aí nós vamos ter indivíduos conhecidos, Fernando Henrique Cardoso, Raul Prebs, vários outros que têm uma conexão ali na Argentina, no Chile, no Brasil, que querem pensar a América Latina a partir de uma inserção própria. E aí fala-se muito da ideia de buscar autonomia e de romper os laços de dependência. Por quê? A gente está falando aqui, portanto, da existência de um centro e de uma periferia no sistema internacional. A gente está falando justamente daquilo que a Fê disse, que existem classes no nível internacional que criam a chamada divisão internacional do trabalho. E essa divisão internacional do trabalho cria um centro que controla tecnologia, poder, controla meios mais avançados, controla a renda, controla o capital e que explora a periferia do sistema, que seriam justamente os países do chamado terceiro mundo à época, porque esses países seriam exportadores de produtos primários, não teriam uma capacidade industrial avançada e, portanto, são dependentes do centro para qualquer tipo de desenvolvimento. Para você que não fugiu da aula de economia, é o bom e velho debate sobre a deterioração dos termos de troca. Seu professor já deve ter te contado sobre esse debate tem a ver com teoria da dependência. Perfeito. É isso mesmo. Os autores vão falar justamente que é necessário romper com essa lógica colocada e mudar como os termos de troca se apresentam, né? Ou seja, é necessário que esses países se industrializem. A principal proposta, uma das principais propostas dos dependentistas é justamente que os países façam, passem por um processo de substituição de importações, passem a construir uma indústria nacional que foque nos seus mercados internos e que, a partir disso, depois que eles consigam ter tecnologia, industrializar-se, gerar uma renda maior, é que eles possam disputar no mercado externo. Então, isso vai influenciar, inclusive, muitos países latino-americanos ali naquele período da década de 50 até a década de 70, mais ou menos. E volta, né? Mais recentemente, nos anos 2000, um pouco essa lógica do neodesenvolvimentismo. Bom, falei rapidamente sobre teoria da dependência e a gente pode falar também da teoria do sistema mundo, que é uma teoria que eu acho muito bonita. É estranho, né? Uma teoria bonita? É, uma teoria bonita. Uma teoria porque é uma teoria que conversa muito com a história. É uma teoria que bebe diretamente da ideia de que existem ciclos hegemônicos no sistema internacional a partir de grandes eventos históricos. Ou seja, nós teríamos sistemas mundo que se estabeleceriam a partir do predomínio, do controle e da hegemonia de determinados bens e capitais, e mais principalmente seriam países que teriam o ápice do desenvolvimento tecnológico e comercial. Algumas coisas aconteceram no nosso sistema político, econômico e industrial no mundo e certas tecnologias surgiram para fazer com que isso pudesse acontecer. O domínio de certas tecnologias, o domínio de certas formas de lidar com capital permitiu com que determinados atores gerassem saltos de controle sobre esse mesmo capital em determinados períodos históricos. A gente pode perceber isso, por exemplo, com Portugal e Espanha, de certa forma, e o começo das navegações, a inovação tecnológica que foi isso, né? Os primeiros estados a controlarem grandes pedaços de terra, grandes territórios. Depois nós vamos ali já pensando na questão da Holanda. A Holanda, é? Como assim a Holanda? A Holanda teve um momento de liderança, foi um dos grandes momentos de ciclos hegemônicos. Por quê? Porque ao invés de lidar só com território, ela começou a lidar com capital diretamente. Ela estava muito mais preocupada em ter os barcos, as linhas de crédito, em ter, por exemplo, o controle das rotas de navegação, do que necessariamente ter os territórios. Então, nesse momento, o que ela fazia era vender isso tudo para aqueles países que queriam ter os territórios. E nesse momento ela foi criando, portanto, uma grande rede e foi se tornando muito rica. Nesse caso, a gente já está falando aí, portanto, de um novo processo de acumulação de capital. E foi criando a Companhia das Índias, que foi talvez a empresa mais rica da história. Depois disso, nós temos França e Reino Unido, com processos de manufatura e depois com o processo de industrialização. Mas também um processo mercantil muito forte. E, mais recentemente, a gente vai ter a disputa dos Estados Unidos depois com a União Soviética. E, mais recentemente ainda, os Estados Unidos surgindo enquanto um grande polo de hegemonia. Mas o que isso tem a ver com as teorias marxistas? Tem a ver com a ideia de que a gente está sempre lidando com classes sociais. Nós estamos o tempo todo lidando com a ideia da divisão internacional do trabalho. Com a existência de periferias e centros. E, mais ainda, a teoria do sistema mundo vai trazer uma novidade. A ideia da semi-periferia. Ou seja, nós temos um centro, um conjunto de países mais avançados tecnologicamente, mais avançados comercialmente, mais avançados em todos esses aspectos, que controlam os demais na periferia. E aí eu trago o que a Fê falou, que é a questão da superestrutura também. Se nós olharmos hoje os países que são centrais, aqueles que detêm capital e tecnologia, e que, portanto, os países periféricos dependem deles, a gente está falando também da questão do soft power, de certa forma, do controle da mídia, do controle do que a gente assiste, do que a gente vê, das línguas que a gente fala. Existe um controle infraestrutural, econômico, e existe um controle superestrutural pelas ideias, pelas ideologias, pelas instituições. Então, se nós olharmos, tanto pela teoria da independência, quanto do sistema mundo, quanto, daqui a pouco, da teoria crítica, nós temos a própria ONU, OMC, nós temos a OMS, OIT, nós temos a FMI, o Banco Mundial, que são todas as instituições que bebem justamente dessas fontes, e são feitas, são criadas, baseadas nesses atores centrais. Então, essas instituições corroboram justamente a relação de centro e periferia. É um sistema internacional, portanto, que não é necessariamente anárquico. Ele está muito mais próximo de um sistema hierárquico, porque o centro está, de fato, acima da semiperiferia, está acima da periferia. E a última, que é uma teoria mais recente, é a teoria crítica, que é uma teoria que, na verdade, vai beber de várias outras fontes, mas é considerada uma teoria neomarxista, porque ela tem uma base muito forte em Antônio Gramsci, com os seus cadernos do cárcere, quando a gente pensa na ideia de hegemonia, que vai ser bem diferente da hegemonia tradicional, das teorias realistas, o realista, por exemplo. Hegemonia para a teoria crítica, para a gente já começar com essa definição, está muito mais ligada à ideia de consenso e força. Ou seja, ser hegemônico não é simplesmente o controle militar, o controle político, mas um controle muito mais amplo, um controle até mais sutil. É a percepção de que aqueles que são dominados, eles aceitam essa dominação sem necessariamente percebê-la, quase. O que não significa que todos aceitem em algum momento. Então, a gente vai ter um consenso, que é o consenso acerca das ideias, das ideologias, de como aquilo existe e por que existe, e a força. A força existe justamente para o momento em que essas pessoas pararem de aceitar o consenso, ou no momento em que for necessário coagir justamente aqueles que não aceitaram de antemão. Então, a gente está falando aqui de classes sociais, de grupos que buscam consenso a partir desse processo revolucionário, pelo controle da infraestrutura, da superestrutura. As duas estruturas aqui, nesse caso, são muito importantes. Não tem uma hierarquia, definitivamente não há uma hierarquia. Além disso, nós estamos falando de uma teoria que bebe também da escola de Frankfurt, que vai ser uma teoria que vai beber de uma epistemologia já diferente das demais. A gente falou de teorias mais positivistas. A teoria crítica, ela já chega a ser um pouco, ou ela chega a ser pós-positivista ou muito próximo disso, porque ela começa a entender a construção da realidade já de uma forma diferente, porque ela se preocupa com quem faz as teorias. A teoria crítica coloca um questionamento que é muito importante e muito legal. Essa teoria é feita por quem? Para quem? Por qual razão? E é quando os críticos começam a trazer para o debate de relações internacionais um questionamento superimportante. Afinal, quem cria as teorias de RI já não está inserido dentro de um bloco histórico, de um processo hegemônico? Então, se eu sou um neorrealista, eu já não tenho dentro de mim uma série de conceitos e definições que me fazem pensar a partir daquela visão de mundo, porque eu defendo uma certa percepção de mundo dentro de um contexto em que certos países são privilegiados, essa é uma das questões da teoria crítica. Ela coloca muito essa questão da problemática e da perspectiva de quem faz e como faz, e o que se fala nas teorias. Então, mais do que simplesmente propor uma abordagem teórica, ela é muito crítica em relação a como a ciência é feita dentro das relações internacionais. Exatamente. Por isso, você já deve ter ouvido falar de uma frase clássica do Robert Cox, aquela frase que depois deu até título, artigo, que toda teoria é feita por alguém e com algum propósito. Tem a ver justamente com essa dimensão do que o Lucas acabou de falar, né, Lu? Exatamente. Bom, e para você que está aí querendo se aprofundar nessas teorias todas, e não sabe por onde começar, algumas recomendações. A gente sempre fala dos vários autores aqui, é claro que se você ainda não leu o Manifesto do Partido Comunista, talvez seja o livro mais fácil e mais básico para começar a ter contato com a obra do Marx, embora seja o livro mais singelo, ainda da fase do jovem Marx, muito menos elaborado do que vai ser o Capital depois, mas é uma leitura de ponto de partida para quem quer entender o que inspirou esses autores. Também vale a pena ler no que diz respeito ao Lenin, né, o imperialismo, etapa superior do capitalismo, um livro do começo do século XX. No caso de Gramsci, né, que o Lucas acabou de falar, os cadernos do cárcere, né, que definem o conceito de hegemonia. No caso de teoria da dependência, né, o Fernando Henrique Cardoso, o André Frank, tem vários autores que contribuíram nesse caminho, o Faleto, enfim. E no caso de teoria do sistema mundo, né, a dupla dinâmica que todo mundo que faz R em algum momento já leu, que é o Immanuel Wallerstein e o Giovanni Arrigui, né, então fica aí a recomendação. O longo século XX. Isso, o longo século XX. São os autores base de tudo que a gente está falando aqui. Perfeito, né, e da teoria crítica tem o Stephen Gill e o próprio Robert Cox que a Fê falou. Tem esses autores e aqui no Brasil tem muita gente publicando sobre eles também. Vocês vão achar boa produção brasileira falando sobre todos esses autores. Exatamente. E para quem quiser se aprofundar em outras vertentes ainda, a gente pode deixar aqui na descrição do vídeo um episódio lá do Chutando a Escada com a professora Tatiana Berranger, em que fala sobre Polanski e outras abordagens dessa mesma linha e que podem ser úteis também para quem está interessado no assunto. Isso que eu nem citei o clássico Fred Halliday, né, do Repensando as Relações Internacionais. Ih, tem um monte de gente. Mas acho que chegou a hora da gente ouvir o que o povo quer falar, Lucas Leite. O que você acha? Bora! Beleza, o nosso apoiador, o Antônio, lá do Recife, deixou uma pergunta aqui e a gente vai tentar elaborar uma resposta para ele. Vai lá, Antônio, diz para a gente o que você quer saber sobre teoria marxista. Olá, em dupla com consulta. Olá, Fernanda. Olá, Lucas. Meu nome é Antônio Carlos. Sou formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco e tenho iniciado estudos em relações internacionais. Bem, na minha primeira leitura que fiz sobre as teorias marxistas das relações internacionais, me chamou bastante a atenção a consistência da teoria marxista da dependência. por conseguir explicar a permanente situação de dependência dos países subdesenvolvidos, não obstante certa acumulação de capital ao longo da história. Ao mesmo tempo em que constato essa consistência teórica, eu percebo uma pouca penetração dessa teoria no meio acadêmico brasileiro dos países subdesenvolvidos. A pergunta que faço é, em que pé anda essa abordagem dessa teoria marxista da dependência em nosso meio acadêmico? Existe perspectiva de estudos mais aprofundados, de uma penetração efetiva dessa teoria nos estudos das relações internacionais desses países subdesenvolvidos? Bem, é isso. Agradeço pela atenção. Até lá. Bom, Antônio, em primeiro lugar, é bom deixar claro que as teorias marxistas fora do Brasil, no geral, se a gente estiver falando dos países centrais, ela não é mainstream. Essas abordagens não são tão comuns de serem utilizadas. A gente vai ver que, em RI em geral, mas também aqui no Brasil, o que mais se usa em termos de teorias são as teorias construtivistas, as neoliberais institucionalistas, com a boa medida o neorrealismo. E, hoje em dia, tem expandido um pouco algumas pós-positivistas, como as abordagens pós-coloniais, decoloniais, mas não sai muito disso, não. Então, eu acho que, na minha percepção, eu lembro de ter lido um artigo recente, que tem um pessoal muito legal que faz e levanta os dados do que é feito em termos de teoria, e lido em termos de teoria aqui no Brasil e fora. No Brasil, o construtivismo e o institucionalismo são muito fortes. Então, já mostra... E o marxismo tem uma presença, claro, mas ainda muito inferior às outras abordagens. Isso acontece em outras partes do mundo também. Mas, em geral, o que a gente já pode criticar aqui no Brasil é nós, aqui no Brasil, reproduzimos muito o que vem dos principais países, das principais potências em termos do debate teórico de relações internacionais. Isso é demonstrável a partir do primeiro elemento. Quais são os teóricos brasileiros dessas teorias? São poucos, e a gente dá pouca visibilidade para eles. Precisamos dar mais visibilidade a autores brasileiros. Segundo, os autores que vêm de fora, em geral, de Estados Unidos, Reino Unido, França e outros países centrais, em geral, não discutem marxismo, discutem questões relacionadas à sua problemática. E aí a gente está falando de grandes potências, de Guerra Fria, quando a gente está falando ali daquele período, ou estão falando de economia política internacional, que é uma visão muito mais comercial, muito mais econômica, no sentido do capitalismo, uma visão mais liberal de mundo. Então, isso tudo afeta esse contexto. E é bom lembrar também que, depois que acabou a Guerra Fria, o argumento do comunismo, o argumento marxista, ele perdeu força. Muito do que se falava ali na construção das teorias daquele período era por que a gente vai insistir em teorias marxistas se os marxistas perderam a batalha empírica? Ou seja, os Estados Unidos venceu, o capitalismo venceu, o liberalismo venceu. Então, as teorias teriam que ir nesse caminho. Essa é uma das justificativas para o que acontece nesse caso. E, além de tudo, há, de certa forma, um preconceito em relação a essas teorias. Acho que a palavra é essa mesmo. Muita gente acha que estudar teorias marxistas, né, ou marxistas, qualquer uma dessas que seja, é de alguma forma de doutrinação, ou é errado, ou faz parte de um contexto mais amplo do globalismo, de conquistar mentes e corações das pessoas. E não. A gente apresenta, quando dá aula de teoria de R, a gente fala de todas as teorias. A gente fala das clássicas lá de trás, que, se for pensar, não fazem sentido em si para o mundo hoje, mas são importantes, para a gente entender um processo histórico. A gente fala das teorias evoluindo, das teorias liberais, principalmente, né, a gente fala de todo o processo da institucionalização, dos realismos, a gente traz a escola inglesa, e aí a gente traz as escolas marxistas, e junto os neo-neo, e junto a teoria da estabilidade hegemônica, ou seja, se nós formos pensar, as teorias marxistas são apenas teorias, né, junto das teorias que nós estamos falando, que são as demais, consideradas liberais, ou consideradas do mainstream, né, onde qualquer outra faculdade de RI do mundo, provavelmente, também vai estudar. Então, falta, eu acho, interesse, falta diminuir um pouco esse preconceito acerca das teorias, como se estudar aquilo fosse ser aquilo, e, independentemente da pessoa querer ou não ser marxista, tanto faz, ela vai aprender as outras teorias liberais também, e quem não é marxista vai aprender também as teorias marxistas, e o que importa é a acumulação do conhecimento, né, o que importa é o que a gente faz com isso tudo. É isso aí, inclusive, não vale só para abordagem teórica, vale também se a gente pensar em termos de onde estão os grandes centros de produção desse conteúdo, como o Lucas falou. É evidente que existe gente pensando relações internacionais no sul global, né, deve ter teóricos de relações internacionais propondo abordagens na Índia, na China, no Brasil, em vários outros lugares. Agora, a gente, na África, né, agora a gente não necessariamente vê circular isso, porque as teorias de relações internacionais, em geral, elas versam não sobre as relações internacionais como um todo, mas elas versam sobre a dinâmica das grandes potências, né, elas são centradas na lógica e nos interesses das grandes potências, por isso que a gente não estuda 200 países do mundo, a gente estuda meia dúzia e os ciclos hegemônicos, né. Então, essas teorias, elas são produzidas dentro do mundo desenvolvido, em geral, refletem as preocupações e os interesses desses países que estão enfrentando o dilema dos ciclos hegemônicos, e nós, né, da periferia do mundo, do sul global, acabamos muito reféns dessa agenda setting, né, que já vem pronta, o que não significa que não tenha gente interessante, teorias interessadas em outros debates, mas, como o Lucas disse, ajuda a entender por que elas não acabam sendo centrais, elas talvez não enderecem nem do ponto de vista do debate, nem do ponto de vista da própria política da produção e disseminação de conhecimento, de quem publica, de quem lê, de quem vende livro, de etc, 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 dos journals, né, de toda essa gestão aí de conhecimento que está por trás. Então, acho que essa é uma resposta aí que não encerra o debate, mas ajuda a entender alguns problemas que você levantou, Antônio. Obrigada pela sua participação, e se você quer participar aqui com a gente, se você quer que a gente responda a sua pergunta, ou se você quer pedir um vídeo, não esquece de usar a nossa hashtag EDCC Responde, tá aí aparecendo na tela, a gente sempre acompanha a hashtag e traz aqui tudo o que vocês, por acaso, nos pedem. Então, galera, muito obrigada por acompanhar mais um vídeo do canal, continuamos aí na quarentena à distância, mas produzindo conteúdo novo para vocês, então, de segunda e quinta-feira às 18 horas, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, o YouTube te avisa quando o vídeo novo for para o ar, e claro, siga a gente nas redes sociais e conheça o nosso programa de apadrinhamento, vamos ajudar a combater as fake news e democratizar conhecimento aqui nesse Brasilzão da Pindorama. É isso aí, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri